Fala galera, bem-vindo ao nosso canal, boa noite a todos, grande vitória do Fluminense 2x0 em cima do Vasco Fluminense ficando cada vez mais sólido com o trabalho do Abel Braga, muito questionado no início da temporada a sua contratação, mas vem conseguindo trazer um equilíbrio e uma confiança para os atletas do Fluminense mas eu quero falar não só sobre esse jogo do Fluminense Vasco, eu queria falar um pouco sobre os jogadores brasileiros que estão saindo da Ucrânia, e muitos deles são jogadores com um nível acima do futebol brasileiro Pedrinho, acabou de ser especulado no Botafogo, e entre outros Diego, qual é a situação do Fluminense no mercado? o Fluminense vai buscar reforços se tiver oportunidade de mercado, entendeu? se o Fluminense tiver opção de trazer alguém com oportunidade de mercado, vai trazer e os jogadores que estão vindo do futebol ucraniano, que eles estão vindo por causa que lá está tendo guerra primeiro, primeiramente é a humanidade, a gente tem que se preocupar com a vida, com a saúde desses atletas é ele estar aqui seguro e segundo, o Shaq estava querendo emprestar eles a gente não sabe como vai desenvolver o campeonato ucraniano e eles são jogadores com o valor lá em cima tem o David Neres também, também aí no Radar, né? Livre David Neres há pouco tempo vinha vazando chover no Ajax então, é jogadores que realmente podem vestir a camisa do Fluminense tem qualidade técnica para vestir a camisa do Fluminense tem um grande objetivo que é ganhar Libertadores e para isso precisa investir em jogadores com qualidade técnica alta e dentro desses jogadores podem ter oportunidade de mercado esses futebol ucraniano e você, torcedor, está feliz com a vitória? deixe aí nos comentários mas também deixe nos comentários sobre a situação dos jogadores ucranianos um beijo e até o próximo vídeo, valeu!